Olha, eu acho que nós tivemos a oportunidade de ser um dos primeiros a falar desta família aqui. Estou falando da família Opananken. Eu tive o privilégio de falar com o pai desse moço aqui, o seu Geraldo, que deixou muitas saudades. E o Igor, que sucede com muito talento a Opananken. O teu produto excepcional, um produto que tem o chamado conforto absoluto. É, a filosofia da Opananken, desde o início, fazem 25 anos já hoje, 26 anos, que a empresa foi fundada, foi sempre se baseando no conceito de produzir um sapato confortável. Desde o início, meu pai, que é o fundador, foi o fundador, sempre pensou no conforto dos pés. Ele teve os pés, eu acredito que na época dele os sapatos eram muito mais duros, mas, então, ele sofreu muito com o sapato. E aí, quando ele resolveu ter uma fábrica de calçado, desenvolveu um produto, a primeira coisa que ele pensou foi o argumento conforto. Isso já fazem 26 anos, então, hoje a gente evoluiu muito, o que diz respeito ao conforto. Antigamente você não tinha, hoje a tecnologia que você tem, igual hoje em dia, em termos de palmilha, em termos de construção de sapato, em termos do couro também, né? Hoje você consegue um couro macio. Há 20 anos atrás, às vezes, era muito mais difícil. Eu fico impressionado com a leveza e o conforto desse sapato. Eu estou falando porque eu conheço há 26 anos, né, esse pessoal. E você está me falando de uma palmilha nova que vocês estão usando, que é uma diferença. É, um grande diferencial do nosso sapato, hoje em dia, nós usamos uma palmilha que, praticamente, nós somos exclusivos no Brasil. Ela é de latex, né? A gente chama ela de biolatex. É uma palmilha importada da Espanha, né? Ela, além de ser um produto natural, não é um produto sintético, então isso é uma tendência também, a gente está... Deixa o pé respirar. Deixa o pé respirar. Ela não perde a memória. Ela tem uma maciez que é uma maciez padrão também, porque a palmilha não pode ser nem muito macia e nem muito dura também. Você tem que ter um padrão de dureza. Então, ela é... Eu acredito que, em termos de palmilha hoje, no mercado, você não vai encontrar uma palmilha tão boa e similar a essa. Eu fico muito feliz de poder ser, mais uma vez, o porta-voz. O porta-voz, não, mas a pessoa que possa estar falando desse conceito de saúde, de conforto para os pés, que é o Panam, quem faz com tanto talento, muito legal. Parabéns pela família, parabéns pelo trabalho de vocês. E ficam aí as imagens dos modelos novos, que são muito bonitos, e a gente está à sua disposição, tá bom? Obrigado, nós que agradecemos. Mais um ano, na Coru Moda, né? E estamos aí, acreditando sempre. É isso aí. E o Feiras Negócios continua, especial para o canal Band News. Até já. E o Feiras Negócios. 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 E o Feiras Negócios.